Muito legal, muito bom. Olha só. Exercícios, posição relativa entre retas. Exercício número 1, verifique a posição relativa das retas. A análise da posição relativa entre duas retas, eu tenho aqui duas retas, reta R e reta S, sempre feita a partir de sua equação reduzida, tudo bem? Então, temos que fazer a primeira equação reduzida. Reta R, ele deu aqui 3x menos y mais 2 igual a 0. Vai ficar como? y no primeiro membro, x no segundo. E menos y vai ser igual a menos 3x mais 2. Vou te explicar por uma visão para ficar bonitinho. y vai ser igual a 3x menos 2. Vai ficar y, acabou. Já acabou. Então, a reta R é essa. Você vai ter que isolar aqui o coeficiente angular. Quanto é o coeficiente angular? O coeficiente angular de R é igual a 3, tudo bem? E o n é igual a quanto? n é igual a menos 2. Agora, da reta S, como é que a gente vai fazer? Mesmo raciocínio. x sobre 4 mais y sobre 10 igual a 1. Vamos só fazer uma cálcula aqui. vai ficar y sobre 10 igual a x sobre 4, menos x sobre 4, mais 1. O MMC aqui é bem simples. O MMC aqui vai dar quanto? MMC de 10 e de 4, quanto que vai dar mesmo? Oi? Meu Deus que sai. Olha só. MMC 10 e 4, vou fazer um cálculo à parte. Tá bom? 10 e 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 5. Difícil isso aqui, tá? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Porque 5 vezes 2 dá 10. Vai dar 20. MMC vai dar 20. Isso mesmo. Você falou que vai dar 20. Aqui vai dar 20. Divide aqui vai dar 2. Divide aqui vai dar 5. Divide por 1. Aqui vai dar 20. Vai ficar quanto? 2y menos 5x mais 20. Cancela aqui os denominadores. Porque é uma igualdade. Então vai ficar como? Vai ficar 2y igual a menos 5x mais 20. 2y vai ser igual a menos 5x sobre 2 mais 20 sobre 2 que vai dar 10. Não esqueça que o 2 divide todo mundo que está aqui do outro lado. Por isso que eu dividi logo o 10. Bom, quanto que é o coeficiente angular aqui? Isso aqui é de S. Então o coeficiente angular de S vai ser igual a menos 5 sobre 2. E o coeficiente angular é igual a 10. As regras, quais são as regras mesmas? Se são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Se são perpendiculares, perdão. Se são concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes. E se são concorrentes perpendiculares, os coeficientes são inversos e simétricos. Nesse caso, elas são apenas o quê? R e S são concorrentes. Dúvidas ou dívidas? Por que são concorrentes? Porque M1 é diferente de M2. Próximo. Continuando aqui. Exemplo B. Fala o seguinte. Vou fazer a caneta vermelha. Ele fala aqui que a primeira equação é y igual a 2 terços de x menos 1 e a reta S igual a 4x menos 6y mais 5 igual a 0. Como eu falei, a análise de posição relativa entre as retas sempre deve levar em consideração a equação reduzida. A primeira equação está o quê? Vamos lá. Reta R. Vamos escrever. y igual a 2 terços de x menos 1. Coeficiente angular de R é igual a 2 terços. Coeficiente angular igual a menos 1. Reta S. Não está legal aqui. Isso aqui é uma equação geral. Tem que transformar a equação reduzida. Reduzida vai ficar como? 4x menos 6y mais 5 igual a 0. Fazendo aqui, vai ficar menos 6y igual a menos 4x menos 5. Descrito por menos 1 para ficar mais organizado. Vai ficar 6y vai ser igual a menos mais 4x mais 5. y vai ser igual a quanto? A 4 sextos de x mais 5 sobre 6. É que não dá para simplificar 5 sobre 6 mais 4 sobre 6 dá. Então, posso escrever que y vai ser igual a 2 terços de x mais 5 sobre 6. Esse coeficiente angular aqui deu quanto? Esse coeficiente angular desta equação, ms, vai ser igual a 2 terços. E o coeficiente angular é igual a menos 5 sobre 6. Bom, a questão, em primeiro lugar, os coeficientes angulares são o que que a gente descobriu aqui? Os coeficientes angulares são iguais. Então, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que mr é igual a ms. Então, essas retas são de que tipo? Elas são paralelas. Agora, meu querido amigo, presta atenção, presta atenção, não dorme, não dorme. Elas são paralelas distintas ou coincidentes? São paralelas distintas, tendo o simples fato de que os coeficientes angulares são diferentes. Então, vamos colocar que elas são paralelas distintas. Ficou clara que é a ideia? Próxima lá. Já. Exemplo C. Ele fala aqui o seguinte. x igual a 8. Assim, simples. x igual a 8. Se eu fosse perguntar, meus queridos amigos, meu querido amigo, Como é que eu desenharia essa reta? Essa reta ficaria assim, reta R. Ficaria desse jeito, olha. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Quando ele fala x igual a 8, significa que não importa qual valor de x eu pensar, a reta vai dar sempre 8. Aqui. Nós dizemos que isso aqui é uma reta paralela ao eixo y. Ficou clara que é a ideia? Essa reta é paralela ao eixo y. Henrique, qual é o coeficiente angular desta reta? Tecnicamente falando, nós diríamos que é esse ângulo aqui. Só que esse ângulo é de 90 graus. Existe tangente de 90 graus? Não. Não existe. Então, para princípio, nós dizemos apenas que essa reta não tem coeficiente angular. É apenas, nós falamos. É apenas uma reta paralela ao eixo y. Tá, e a outra? A outra, bom, a outra fica fácil, né? A outra vai ter o quê? y menos 5 igual a 3x menos 4. Apenas para curiosidade matemática, eu vou desenhar. Eu vou escrever a equação dela e vou isolar a equação reduzida. que é y menos 5 igual a 3x menos 12. y vai ser igual a 3x menos 12 mais 5. Quanto que é menos 12 mais 5, Felipe? 7. Quanto que é o coeficiente do lado desta reta? Igual a 3. O coeficiente linear vai ser igual a quanto? Significa que essa é uma reta positiva. Tudo bem? Significa que essa é uma reta positiva. Uma reta positiva. E ela vai tocar nesse ponto aqui. Vai tocar nesse ponto menos 7. E ela vai cruzar esse cara lá na caixa prega. Em algum ponto. Tudo bem? Concorda comigo? Essa reta aqui, por mais que você não consiga ter o coeficiente angular para analisar, você consegue fazer a análise geométrica dela. E a análise geométrica, portanto, indica que essas retas são necessariamente o quê? São retas concorrentes. Tudo bem? Ficou claro? Por quê? Porque se isso aqui é concorrente, ela não é paralela a nenhum dos eixos. Essa reta verde aqui que eu desenhei, ela não é paralela a Y nem a X. Então, significa que ela é necessariamente concorrente da outra. E não pode ser perpendicular por esses motivos. Então, nós dizemos que elas são apenas o quê? Concorrentes. É isso mesmo, Thalita. Às vezes, a gente tem que fazer análise geométrica. Análise geométrica envolve, pelo menos, montar o desenho da estrutura. Ficou claro aqui? Vamos para outro exemplo agora.